Causas de tremor palpebral associado ao fechar das pálpebras Nesse vídeo eu vou comentar sobre três possibilidades de causas dessa situação Aproveite o tempo da vinheta, deixe sua curtida e se inscreva no canal Inicialmente, obrigado dona Maria da Conceição Pela pergunta que é bem interessante Ela diz que tem um tremor palpebral associado a que as pálpebras ficam fechando Então eu vou comentar três possibilidades nesse vídeo E antes eu vou lhe perguntar para você que já visitou o litoral norte da Bahia Se você conhece esse lugar aqui Olha que lugar espetacular E se você conhece esse lugar, deixe aqui nos comentários Que eu vou lhe revelar qual lugar que eu escolhi para fazer esse vídeo de hoje Então vamos lá para a resposta para a dona Maria da Conceição A primeira possibilidade é de um bléfaro espasmo O bléfaro espasmo se apresenta como uma condição Em que existe uma contração involuntária da pálpebra Muitas vezes dolorosa e com o fechamento palpebral Essa condição deve ser reconhecida pelo médico oftalmologista Porque existe um tratamento que é eficaz Que é a aplicação de Botox na musculatura Que faz essa contração ao redor do olho Então a aplicação de Botox nessa situação Ela pode funcionar muito bem para esse tratamento E para isso o diagnóstico precisa ser muito bem feito A segunda possibilidade A gente considerando que estamos em 2021 E que ainda estamos sob uma pandemia É o estresse Então o estresse pode provocar reações de contração involuntária das pálpebras E isso tem sido extremamente frequente Inclusive vejo aqui nos comentários de muitos vídeos Sobre essa pergunta que é uma pergunta recorrente Então se você está muito estressado Isso é de fato uma causa de contração involuntária das pálpebras E algumas vezes pode haver o fechamento palpebral associado E a correção é corrigir o estresse Se você está muito ligado em notícias Ligado à pandemia por exemplo Vale muito a pena você se alimentar de notícias positivas E substituir essas notícias negativas Para alimentar o cérebro de coisas boas Que é daí que surgem também reações positivas do nosso corpo E a terceira e última possibilidade que eu levanto É de uma doença da superfície ocular Uma inflamação de superfície que é muito frequente Principalmente na condição que é o olho seco O olho seco decorrente de uma lubrificação inadequada da superfície ocular Pode se traduzir também através da ceratite seca Da inflamação da superfície da córnea Que é essa parte transparente que a gente vê A cor dos olhos através dela E muitas vezes essa condição provoca também Uma reação principalmente de sensibilidade aumentada à luz E essa sensibilidade provoca o fechamento palpebral Muitas vezes involuntário Então se você tem o tremor palpebral Se você tem o fechamento inconsciente das pálpebras Consulte o seu médico oftalmologista Eu sou Onassis Rocha Silva Médico oftalmologista, autor do livro Como Cuidar do Glaucoma Eu também criei o modelo otimizado de diagnóstico do glaucoma Com a tomografia com o paciente em pronoposição Nessa posição Nós vamos conseguir identificar precocemente As pessoas que irão cegar mais frequentemente pelo glaucoma no futuro Você quer me ajudar? Curta, comente e compartilhe esse vídeo Com quem você acha que vai se beneficiar desse conteúdo Se você quer me ajudar a manter esse canal Com esse conteúdo que é criado de maneira independente Visite a nossa página no Apoia-se No slide final Você vai conhecer as nossas mídias sociais A visão é o sentido mais importante do ser humano Um grande abraço E até a próxima E até a próxima